Jesus Cristo é meu Deus Único caminho a meu Deus Jesus Cristo é meu Deus Ele lavou meus pecados Jesus Cristo é meu Deus Escuridão cai em seu nome Jesus Cristo é meu Deus Rei dos reis que proclamarei Jesus é Cristo Louve a Cristo com a trombeta da vitória O que é nascido de Deus vence o mundo E esta é a vitória que vence o mundo A nossa fé Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus Este é aquele que veio por meio da água e sangue Jesus Cristo Não somente por água, mas por água e sangue E o Espírito é quem dá testemunho Porque o Espírito é a verdade 1 João capítulo 5 versículo 4 a 6 O nome de Cristo, o Messias de Gênesis 3.15 que veio como o descendente da mulher É o nome de Jeová Deus que esmagou a cabeça da antiga serpente Satanás O Senhor da Palavra veio a esta terra em carne e acabou com todos os nossos problemas por meio de sua morte na cruz e ressurreição E ele prometeu que voltaria como o Senhor da segunda vinda e o Senhor do julgamento Portanto, um Filho de Deus que tem a vida de Cristo deve dizer a cada respiro Jesus é Cristo Jesus é Cristo Nunca devemos perder de vista o fato de que esse nome é o nome de Deus que destrói as obras do diabo A primeira coisa que devemos fazer é evangelizar nossos corpos Jesus é Cristo Jesus é Cristo Satanás saia Se você se evangelizar assim, o poder do pecado que o prende ao pecado original, ao pecado ancestral e aos pecados pessoais será destruído E o poder de Satanás que fez seu corpo e sua mente sofrer vai sair Além disso, o Espírito de Cristo que é a verdade está sempre conosco Para que vivemos como felizes filhos de Deus que desfrutam da liberdade e a alegria Se isso for verdade, vamos todos evangelizar nossos corpos juntos em nome de Cristo, o Messias, o descendente da mulher de Gênesis 3.15 Jesus é Cristo Sou filho de Deus Todos os problemas acabaram Satanás saia Cheio do Espírito Santo Evangelização mundial Até os confins da terra Serei sua testemunha Então, por que devemos evangelizar nossos corpos? É porque todos os seres humanos que foram enganados pela mentira de Satanás e separado de Deus em Gênesis 3 Nascem com o pecado original No final, o pecado foi concebido em todos nossos corpos e o poder do pecado assumiu Portanto, você deve saber e crer corretamente que somente por meio da aliança absoluta dada por Deus Gênesis 3.15 Em nome de Jesus Cristo A cabeça de Satanás é esmagada Todos os meus pecados e maldições são resolvidos E o caminho da salvação a encontrar Deus está aberto Mateus 16.16 Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo Como Pedro que confessou assim Se você evangelizar seu corpo em nome de Cristo Você não apenas se salvará Mas também destruirá as obras do diabo no mundo E se tornará um maravilhoso semelho de respostas para criar a cultura da luz Hoje, se quisermos continuar a evangelizar si mesmo para esmagar a cabeça de Satanás Devemos orar por o enchimento do Espírito Santo todos os dias Deus vivo, encha-me como Espírito Santo a cada hora, cada minuto e cada segundo Em nome de Jesus Cristo Se você se evangelizar assim e encher seu corpo com o Espírito de Cristo Você se tornará uma testemunha de Cristo Cumprindo a palavra de Deus até os confins da terra Em Gênesis 4.1-7, Caim estava bem ciente da importância da adoração Porém, por não ter evangelizado a si mesmo como nome de Jesus Cristo O descendente da mulher de Gênesis 3.15 Que esmagará a cabeça de Satanás O poder do pecado tomou controle dele E ele ignorou a adoração de sangue de Gênesis 3.21 E ele franziu a testa com raiva diante de Deus Que só aceitou a adoração de sangue oferecida por Abel Não franza a testa e esmague a cabeça de Satanás Que te deixa com raiva em nome de Jesus Cristo O que aconteceu com Caim que ouviu a voz de Deus Mas não evangelizou a si mesmo No final, Caim matou seu irmão mais novo Abel Por causa de Satanás que tem controle Sob o poder do pecado em seu corpo E até seus descendentes se tornaram escravos do diabo E criaram a cultura das trevas nesta terra O Deus vivo nos deu o nome absoluto Gênesis capítulo 3.15 Descendente da mulher Jesus Cristo Completamente esmagou A cabeça de Satanás Vocês devem viver com fé absoluta em Gênesis 3.15 Que diz Se esmago a cabeça de Satanás em nome de Jesus Cristo Certamente vencerei Então, a partir de hoje Vivirei como um vencedor da batalha espiritual Para esmagar a cabeça de Satanás A antiga serpente escondida em minha alma Como que somente Cristo resolveu todos os meus problemas Tocarei a trombeta da vitória Confessando e louvando o nome de Cristo Agora, eu os abençoo para se tornarem em cimeira espiritual Da evangelização mundial Que salva todas as almas Ao brilhar a luz de Cristo em 237 países ao redor do mundo Deus vivo Obrigado por me dar a identidade e autoridade de ser seu filho Ao aceitar Jesus como meu Senhor e Cristo Sendo cheio do Espírito Santo todos os dias Louvarei a Cristo com a trombeta da vitória Assim, deixe-me me tornar a cimeira espiritual da evangelização mundial Que brilha a luz de Cristo em 237 países ao redor do mundo Rezo em nome de Jesus Cristo Amém